Estação Saúde está de volta. Nós estamos hoje recebendo aqui no estúdio o doutor Nelson Moller Filho, que ele é anestesista, especialista em saúde da família e também gestor. Nós estamos tratando sobre medicina preventiva. Já falamos sobre prevenção e agora, como nós estamos sofrendo, passando por esse calor intenso, gostaria que o doutor colocasse para nós um pouquinho o que a gente pode fazer em relação a esse calor, quais são as medidas e os cuidados preventivos que a gente deve tomar. Tem algumas coisas que acontecem naturalmente. Esse calor gera um certo desânimo. Outros preferem se mexer menos para suar menos. Isso é uma medida interessante, é automática, inconsciente, o corpo se mexe menos, gera menos calor, se desgasta menos. E de onde que vem o desgaste? O desgaste vem da perda de líquidos e não só de líquidos propriamente ditos, porque o suor não é só água pura, o suor também tem sais minerais. Quando a gente diminui a quantidade de líquido, quando a gente diminui a quantidade de sais minerais, a gente gera algum grau de desequilíbrio metabólico no organismo. Nesse momento mesmo eu estou de boca seca, né? Está quente. Então a gente tem que se hidratar. Preferencialmente água. Mas água pura o tempo todo? Não. A gente tem que, além da água, a gente tem que ingerir frutas. Melhor do que frutas, quem sabe suco de frutas? Que seja uma limonada, que seja uma laranjada, um abacaxi batido no liquidificador. Tem receitas ótimas, tem as nutricionistas, tem uma pretora delas, aí mistura folhas, couve, aí saboreia, bota gengibre, bota hortelã, né? E bota cenoura, suco de laranja. As pessoas façam o que quiserem, mas façam. Aí voltamos ao problema do mundo moderno, correria, não tenho tempo para nada, e aí eu não elejo, eu não me elejo com uma prioridade dentro desse contexto. Gera o desânimo, o humor fica mais deprimido. Não é uma causa de depressão, mas é um humor deprimido. Falta aquele desejo, a iniciativa, e às vezes, eventualmente, a pessoa pode até ser cobrada. Na produtividade no seu trabalho, na companhia familiar, à medida que, de repente, os adultos não terão todo aquele entusiasmo para acompanhar as crianças em férias, que querem ir para a praia, que querem ir para a pracinha, que querem ir ao cinema, que querem passear, querem aproveitar esse momento fora da escola para conhecer o mundo. Então, nesse calorão, temos que nos hidratar, preferencialmente, uma hidratação que tenha sais minerais. Tenha água, mas que também nós comamos frutas, verduras, vegetais de um modo geral, até um pouco mais do que a gente habitualmente utiliza. Evitemos as comidas pesadas, porque elas concentram muito sangue na digestão, e é outro fator de desânimo, além do alto teor calórico. Alto teor calórico, eu vou suar mais. Então, nós temos que ter uma vida mais soft, mais leve nesse calorão. E não pensemos que, porque estamos no ar-condicionado, a gente também não desidrate, porque o ar-condicionado trabalha entre outras coisas. Além do esfriamento da atmosfera daquele ambiente selecionado, também diminui a quantidade de vapor d'água. Aí, por isso, dá essa sensação de pele seca e de que a temperatura está um pouco mais agradável. Mas a gente desidrata igual. Então, a ingestão de líquidos, principalmente relacionada à ingestão de vegetais, é muito importante. Outra coisa, evitemos as bebidas, os refrigerantes e os industrializados, porque eles têm muito conservante. E muitos desses adoçantes conservantes são derivados do sódio. E o sódio é uma coisa que não nos interessa. Por quê? Porque ele, ao longo do tempo, ele destrói, acaba com a função renal. Os rins funcionam mal quando as pessoas têm uma dieta, uma ingestão de sódio exagerada. Sobe a pressão também, né? Sobe a pressão, por quê? Porque incorpora líquido. O sódio puxa líquido. Os nossos telespectadores devem lembrar que o saleiro, dependendo da época do ano, fica muito molhado. No restaurante, eles botam até arroz junto com sal para ver se o sal não tampa o furinho do saleiro. O melhor é que não houvesse o saleiro no restaurante. Mas, então, a gente tem que evitar esses derivados, essas bebidas, esses alimentos que têm sódio, sejam enlatados, sejam os embutidos, sejam os alimentos industrializados, os refrigerantes, principalmente os diet, light, zero, porque eles têm muito sódio. E esse sódio puxa a água. Aí, alguém já deve ter visto na televisão recentemente, saiu uma matéria do número crescente de pessoas que têm procurado os bombeiros porque estão inchadas e os anéis ficam apertados e não conseguem retirá-los. Aí, eventualmente, pode até fazer esqueminha no próprio dedo. Então, o calor dilata os meus vasos sanguíneos, os vasos sanguíneos dilatados aumentam a quantidade de líquido nos tecidos e se a minha alimentação tiver uma quantidade exagerada de sódio, esse sódio vai alimentar ainda mais esse enxume e aí mesmo que o anel não sai, eu sinto a sensação de que eu aumentei de peso, o meu desânimo aumenta mais ainda porque eu estou mais pesado. As minhas pernas estarão inchadas, quando eu tirar o sapato no fim do dia, a meia vai ter o risco do elástico, os dedos estarão marcados. Por quê? Porque o corpo inchou. Uma parte do edema, do enxume, está relacionada à dilatação dos vasos sanguíneos por causa do calor. Mas se eu potencializar isso com o sódio, com o excesso de sódio na ingestão, aí mesmo que o desconforto é maior. Então a ideia é hidratação, vida mais devagar, alimentação leve e abuso das frutas, verduras e legumes. E quem puder, vamos para a praia, né? Vamos para a praia no horário mais cedinho e mais tardezinho. Vamos no poente ou no nascente. Vamos aproveitar o que a natureza nos dá, porque as férias vão terminar, daqui a pouco as nossas crianças vão ter que pegar esse calorão no meio da rua e que as suas mochilas sejam leves. Doutor, muito obrigada pela sua presença aqui no Estação Saúde e por compartilhar conosco o seu amplo conhecimento. De nada, uma boa tarde a todos e um prazer estar com vocês. O programa Estação Saúde de hoje termina aqui, mas você pode sugerir temas através do e-mail estacaosaude.unisultv.com Muito obrigada pela companhia, pela sua audiência e até o próximo programa. Obrigada pela companhia, pela sua audiência e até o próximo programa.